E aí, bora? Hã? Bora? Não, não moço, moço. Ô moço. Você é... Ô moço. Não tem Ceral não? Não, é que eu passei no barro, não foi? Ela passa... Quando ela passa no barro, cê sabe, né? Ela fica desde gente aqui. Ô, cê tá achando que cê é Ceral, cara? Moço, eu te prometo pela minha morte. Pela sua morte? É, eu prometo, por favor. Moço, cê é Ceral. Né, não, cê... Então, pô, levar essa linha, pô, levar pra cê ver, ó. Meu Deus do céu. Cê tá certeza que cê não tá mexendo com Ceral, né? Não tô, não. Eu nem uso, eu uso Ceral. Não, e brinca só que cê era aqui, ó, aqui, ó. Eu sei. Então, beleza. Vou confiar n cê, então, falou? Tô. Fique com Deus, tá?